O melhor da nossa mãe natureza, apreciando aí, e claro, o momento do banho do rio. Esse aí resolveu pular do alto aí do barco. É, nosso amigo aí, pelas ilhas do Pará, e nós estamos no interior de Breves, no furo do Gil. Olha só, mostrando aí de um outro ângulo, o tempo fechando, sujeito a chuvas e trovoadas. E aí, ele aí já tirando o açaí, o ouro negro da Amazônia, e se preparando, e ele está tirando na tradicional, na pecônia. Veja a reportagem aí. Estão vendo que aquele cacho ali é grande, ele vai pegar bem na munheca, porque senão ele vai munhecar. Ó, pronto, está vendo? Habilidade você tem que ter. Se não é munhecar, mano, já era, né? Se munhecar, meu amigo, pensa numa raiva também que o peconeiro tem. Quando o cara já sair munheca, Gessé? É doido. O cara não está com a faca. A gente não leva a faca, a vantagem é de arrancar a saizeira pela raiz. Galera, por Deus do céu. O cara já sei que a gente fala quando ele munheca, é quando tu chega lá para te quebrar, aí perto desse aqui, ó, olha, esse aqui ele vai fazer o quê? Ele vai só virar, aí ele munhecou, moleque. Para arrancar, meu amigo, não arranca, mano, não arranca. Só uma faca para cortar, não arranca. E aí tu não levou a faca, achando que tu tem força, não tirou o cara de essa aí, deu uma volta e vamos, moleque. É com o bruto, ó. Olha aí o brabo, meu amigo. Olha o brabo. Não, papai. Toma, Leti. Aí é um mundo fascinante. Aí, o nosso Brasil, a nossa Amazônia brasileira, isso aí é uma novidade para muitos. Muitos aí não sabiam. Olha só, essa imensa cachoeira na Amazônia, hein? É de impressionar. E dentro do coração dela, nos ribeirinhos, já para parte da ilha de Marajó, do Pará, aí é na área do Afuá, é um meio de transporte dele fluvial. Barquinhos, canoas, rabetas. As canoas a remo já praticamente estão em extinção. Usam mais agora as rabetas para se locomover. E eles aí estão levando o peixinho, vão almoçar na casa aí de parentes, mas eles levam lá, seja a caça silvestre, seja o peixe, o camarão. E aí é o tradicional miritizeiro, que se vê por menoria aí pelos rios. O miritizeiro, hoje em dia, não. Hoje são os trapiches e cobertos, já tem a energia solar. Olha aí o feitio do miritizeiro aí. Isso aí, minha gente, é das antigas, correto? Na preservação da mãe natureza, o governo federal poderia dar um olho especial aos povos das florestas, aos ribeirinhos, não é? Tudo no início é bonito, né? Eu espero que a população também reconheça e deixe as coisas mais bonitas. Quando o pessoal vem de fora, vem um negócio desse. Só que é só nós, não uma parte, temos direto o Rio Amazonas banhando. E eu acredito que não vai ter problema. O governador é uma pessoa sensata, muito boa e tranquila. Ah, tu tá falando o caso dos barqueiros, né? Que já estão... É, trapiche, vai ser a trapiche e encosta barco, né? Com certeza, com certeza. Sou o Donato Leal aí, na inauguração do trapiche, em Santo Inês, Macapá. Sou o Donato Leal aí, na inauguração do trapiche, em Santo Inês, Macapá. Sou o Donato Leal aí, na inauguração do trapiche, em Santo Inês, Macapá. Sou o Donato Leal aí, na inauguração do trapiche, em Santo Inês, Macapá. Sou o Donato Leal aí, na inauguração do trapiche, em Santo Inês, Macapá. Sou o Donato Leal aí, na inauguração do trapiche, em Santo Inês, Macapá. Prefeitura de Macapá em ação nas limpezas dos canais. Na verdade, nessas limpezas dos canais de Macapá, a cuidar também da arborização e plantar mais árvores. Sim, não é verdade? A prefeitura de Macapá está de parabéns que o trabalho continue e plante mais árvores pela cidade. Precisamos de mais árvores. Combater o calor e o aquecimento global. Está sendo muito bom a limpeza do canal, porque evita insetos, evita também doenças. E é muito bom o canal estar todo o tempo lindo. Nosso bairro melhorou muito e continua melhorando. Com a limpeza, podemos caminhar com mais segurança, com mais visualidade, não tem mais sujeira, não tem mais aquele tipo de cima. Fica muito bom a limpeza da prefeitura de Macapá e eu gostaria que continuasse assim, com certeza. Tudo limpinho. A cidade está avançando e nós, da zeladaria urbana, estamos cuidando de cada detalhe. Sua participação é fundamental. A condição do seu lixo de forma correta, descarte, no dia e na hora do seu caminhão coletor passar na sua porta. Cuidar de Macapá é uma obrigação e um dever de todos. Cuidar com carinho, Macapá é uma cidade maravilhosa. Vem com a gente, cuidar de cada detalhe. Você é muito importante. É para você que vai se empurrar. Minha nota é 10 para a prefeitura. Arte TV, nos principais eventos do Amapá e do Pará. A começar com o Macapá Verão, hein? Da Orla, da Fazendinha, do Curiaú, além das belas paisagens. Festa da Piedade Garapé do Lago 2024. Um lugar belíssimo, cheio de atrativos e além da sua cultura. Feste Sul, Festival do Cupuaçu de Serra do Navio, de volta depois de 10 anos. Vai ser demais, vai ser imperdível. Festival do Camarão 2024 de Afuá, a nossa Veneza Marajuana. Você pode andar e procurar, mas melhor qualidade e menor preço é na Casa de Carnes Master Bowl. Confira, agulha, peito 12,99 o quilo. Shark, apenas 19,99 o quilo. Picadinho, Costela, Xambari, Fígado, Rabada, só 9,99 o quilo. Na Casa de Carnes Master Bowl, ainda tem mais. Mocotó, Buxo, 6,99. Avenida Guanabara, com Acre, perto da Feira do Pacoval. Na Avenida Canal do Jandiar, 2455, Cidade Nova. Aberto de domingo a domingo. Informações 9, 8801, 09, 59. Casa de Carnes Master Bowl, hein? Confira.